A Secretaria de Saúde de Jacarei promove até o dia trinta e um de agosto a campanha de imunização contra o sarampo na cidade. Os munícipes poderão comparecer em suas unidades de referência de segunda a sexta-feira das oito da manhã às cinco da tarde. A campanha de imunização contra o sarampo está sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde e nas unidades municipais de saúde da família. Para as faixas etárias que incluem crianças de seis meses a adultos de vinte e nove anos serão analisadas as cardenetas de vacinação e a aplicação será priorizada para os munícipes que ainda não foram vacinados. Já para a população de trinta a quarenta e nove anos a vacinação é indiscriminada, ou seja, todas as pessoas nessa faixa etária devem procurar suas unidades de saúde de referência no período da campanha. Vale ressaltar que pessoas com histórico de alergia grave a ovo não poderão receber a dose da vacina, que será a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. Em 2019, Jacarei registrou doze casos confirmados de sarampo sem registros de óbitos. Neste ano, até aqui, foram registrados dois casos sem óbitos também.